Como sempre, Gordinha, dando início aqui a nossa análise, vamos passar aí as maiores pontuadoras desse jogo, essa vitória brasileira 3x0 sobre a Polônia. É pra já, Bruno, um jogo eletrizante, especialmente no segundo set, hiperestendido a 39x37, com 11 set points pro Brasil converter e ampliar a vantagem inicial, pois venceu também o primeiro set. Em set diretos, o Braza avança de fase na primeira colocação e a Gabi foi a singular protagonista, com 21 pontos, todos eles obtidos através dos ataques. Na sequência, excelente pontuação também da Rosa Maria, que contribuiu com 18 pontos. Foram 15 ataques, um bloco e dois aces. Pelo lado polonês, a protagonista foi a oposta Stisiak, com 13 acertos, obtidos através de 3 bloqueios e 10 ataques. Na sequência, empatadas com 11 acertos, Sirnianska, que veio do banco e atuou com muita personalidade, e a Korneluk, central, que contribuiu com 6 pontos de bloqueio na partida. 5, perdão, exagerei. São 5 pontos pra ela. Você daria o troféu Web Viva Volley para a Gabi, assim como foi diante das japonesas, Gurja? A atuação coletiva chama bastante a atenção, mas a entrega da Gabi, pra mim, é o diferencial. Ela pontuou apenas nos ataques, é verdade, mas muito segura defensivamente, muito bem posicionada, flutuando na P6, orientando. Então, na minha humilde opinião, estaria de muito bem entregue o nosso troféu Web Viva Volley se fosse pra Capita. E você, Bechousa, pra quem entregaria? Eu daria pra Gabi também. Acho que a Gabi merece levar o troféu Web Viva Volley. Capitã brasileira destaque em mais um resultado importantíssimo, chamando a responsabilidade, sendo decisiva no ataque, principalmente naquele segundo set, né? Aquele segundo set com muita intensidade e até fiz uma crítica aqui, né? Até mesmo na saída de rede, quem recebeu foi a Gabi, né? Então, nos momentos cruciais, ela recebe, quem tem que resolver é ela e ela resolveu. Então, a melhor enquadra, na minha opinião, é a Gabi. Bom, passar aqui os confrontos de quartas de final, Gurja, Brasil e República Dominicana, Itália e Sérvia, China e Turquia, e também Estados Unidos e Polônia. São essas as quartas de final do torneio feminino. Meio de rede brasileiro que não começou aparecendo tanto, né, Gurja? Especialmente a Carol no primeiro set, mas depois conseguimos equilibrar um pouco mais essa distribuição. A Carol começou a aparecer no bloqueio, né, que é o fundamento do qual ela se alimenta. E a Thaisa, ainda no primeiro set, teve pontuação expressiva, né, com sete acertos. É, a Thaisa termina o primeiro set como a protagonista, máxima notadora com sete acertos. Eram, à altura, três pontos de bloqueio e quatro de ataque. E ela converte mais dois pontos apenas em dois sets. Termina com a pontuação de dez acertos, são seis ataques, três bloques e um ace. Já a Carol também termina com dez acertos e passou o primeiro set todo em branco. Veio num viés de baixa para o segundo set, mas a reta final dela no terceiro set, como você bem disse, foi decisiva. Empatada com a Corneluc, como principal bloqueadora do confronto, entregou cinco pontos no fundamento, além de quatro ataques e um ace à Carolina. É que o Brasil deixa de fazer a P1 reversa. Fez a P1 de maneira reversa durante boa parte da Liga das Nações, fazendo com que a Rosa se movimentasse de maneira paralela da rede, saindo da P4, na entrada, para atacar na P2. E a Gabi ficava centralizada na P6, recebendo o saque, para atacar na entrada. E isso era uma solução e que tem sido muito utilizada por várias seleções, inclusive por clubes, para que as atletas ataquem na sua posição de origem, ou seja, a ponteira na entrada de rede e a oposta na saída. Mas isso se apresenta quando as atacantes têm alguma dificuldade de atacar deslocada. E não é o caso da Gabi na saída de rede e, muito menos, o da Rosa na entrada. Por isso, gosto muito de ver o Brasil voltar a atuar na P1, essa pragmática rotação, mas fazendo ela na maneira tradicional, com a levantadora infiltrando as costas da ponteira na saída e a oposta aberta lá no ataque na entrada. Falar da ajuda do banco, né, Gurja? Porque hoje a ajuda foi necessária, sobretudo naquele segundo set, a entrada da Júlia Bergman no lugar da Ana Cristina. Eram 24 a 19 favorável ao Brasil e a gente não converte 4 set points. Ainda com o set point favorável, o Zé bota para jogo a Júlia no lugar da Ana Cristina e depois só atira na reta final, já após o 35º ponto. Lembro da Aninha entrando novamente e convertendo, inclusive, na primeira oportunidade, o ataque na entrada. E a Natinha, que também entrou bem, foi acionada, estreando em Jogos Olímpicos, apareceu no fundo de quadro, o Brasil sólido na recepção. Ela entrou para desafogar no lugar da Ana Cristina, foi sim acionada pelo saque adversário e entregou. E a dupla troca funcionou também, né? Macris e Tainara acionadas, a Tainara, inclusive, fechando a partida no side-out na saída de rede. Uma possibilidade para muitos, remotíssima, mas o Brasil hoje precisou das duas líberos lado a lado. Uma situação curiosa, mas que foi necessária e a Natinha teve tempo de quadra e numa situação importante ali ao lado da Nayemi. Falar um pouquinho da nossa líbero de ofício, digamos assim, Gurja, porque é verdade, teve um momento ali que acabou se chocando com a Roberta, mas a Nayemi faz uma grande primeira fase de Jogos Olímpicos, hein? Seja na defesa, seja nos levantamentos também, né? Importantíssima participação da Nayemi. Está jogando muita bola, muito segura, desafogando principalmente a Ana Cristina, entrando à frente dela em bolas em zonas conflitivas. Trouxe muito conforto em bolas fora do sistema com levantamentos precisos. Houve sim uma situação em que rolou um conflito, uma falta de comunicação entre ela e a Roberta, e antes de qualquer discussão, a Nayemi levantou a mão e falou Malminha, a próxima é tua. Ela estava melhor posicionada que a Roberta, inclusive para o lance, mas a Betinha é que é a levantadora, é que tem na teoria a missão de fazer o segundo toque, né? Botar essa bola em condição de um contra-ataque ou de um side-out, mas estou contigo. Está jogando muita bola a doutora Nayemi, tanto na recepção quanto na parte defensiva. Uma primeira fase bastante regular da Rosa Maria, né? Hoje foram 18 pontos da nossa aposta, Gurja. Muito regular, bem demais, chamando a responsabilidade ofensiva ladeada a Gabi entre as protagonistas. Muito segura também defensivamente, né, Bruno? Não chama atenção apenas na condição de botar bolas no chão. Não é uma oposta de extrema potência, mas é muito inteligente. Essa temporada no voleibol japonês trouxe ainda mais recurso para a Rosa e eu estou contigo. Está segurando grandiosamente o Rojão na saída de rede do Brasil. Muito bem, então, Brasil e República Dominicana. O que esperar desse confronto aí nas quartas de final, Gurja? Uma seleção dominicana que conseguiu a classificação na última rodada da fase de grupos, ao vencer a Holanda por 3-7 a 1. Uma equipe que conseguiu tirar 7 da Itália, né? Mais que nessa partida cometeu 37 erros diante das italianas, né? É uma equipe que tem isso como característica, né? Uma equipe mais dura, que tem um poderio ofensivo destacável, mas na preparação sofre mais. E na distribuição também. Cornetas à parte a Marte e Marte virou até verbo aqui nas transmissões do web vôlei. Agora tem que respeitar, né, Bechouza? Garantiu sua classificação olímpica via pré-olímpico, num grupo inacessível para as pretensões dominicanas. Foram lá, carimbaram o passaporte para Paris e carimbaram também a vaga, deixando o Japão fora. O Japão, vice-campeão da Liga das Nações, não vai disputar os playoffs olímpicos. Agora o segredo para mim, meu chapa, é um saque bem aplicado. E quanto menos a Brenda Castilho tocar na bola, melhor para nós. As ponteiras não têm, assim, grandes condições e qualidades na preparação. São muito mais qualificadas na definição, com bolas mais altas. A gente conhece direitinho o sistema por ali. Por isso eu acho importantíssimo o Brasil sacar com inteligência e longe do raio de ação da Brenda Castilho. E é uma seleção que nós não enfrentamos na Liga das Nações, né? Se tiramos aí o engasgo de Japão e Polônia, Brasil não encontrou a República Dominicana na última edição da Liga das Nações. Você acha que isso pode fazer alguma diferença, Gurja? Não, eu acho que não. Eu acho que é uma equipe bastante conhecida. Não tem como apresentar nenhuma novidade, apesar das possibilidades de variação, né? Há atletas multifuncionais que podem tanto atuar na saída de rede como na entrada de rede. Mas eu acho que pode vir engasgado também o resultado negativo no Pan-Americano. Quando o Brasil se apresentou com uma equipe alternativa, uma seleção B praticamente. E a República Dominicana, com a sua seleção principal, papou o caneco lá no Chile. Passar a classificação da primeira fase. Brasil como primeiro do B, Itália em segundo como primeiro do C e a China em terceiro como primeiro do A. Depois Estados Unidos, segundo do A, Polônia segundo do B e Turquia segundo do C. E aí vem os dois terceiros, a Sérvia terceiro do A e a República Dominicana terceiro do C. Pontos de alerta hoje, né? A seleção polonisa bloqueou mais que o Brasil, né? E bloqueou de maneira considerável mais. Apesar do crescimento exponencial da Carolina no fundamento, o Brasil termina com nove pontos e a Polônia termina com 13 acertos. Destaque para a Corneluk, com cinco pontos. Ela, que havia começado o embate com 12, termina protagonizando como a melhor bloqueadora na fase regular, com 17 pontos de bloqueio. Algum outro sinal de alerta para esse jogo de quartas de final, Gurgia? Eu acho que a gente precisa se preocupar novamente como foi contra o Japão. Nos contra-ataques, promover segurança e conforto às atacantes. Não podemos ficar reféns de uma bola de extrema velocidade e aí diminuir as possibilidades de tomada de decisão das atacantes. Empina essa bola confortável, com parábola. Eu acho que é por aí o segredo para a gente manter uma grande efetividade dos contra-ataques. Bruno, o contra-ataque vale ouro e se valeu ouro é o tri.